Oiêêού Diretamente do México para todo o Brasil Lá com o carote Sou do som, rosmel O molesteiro Era o bang bang Era diferente Lá com o carote Vai! Vai começar o bang bang Vai começar o bang bang As novinhas ficam louca E começam dar vexame Uma bebe a rota grita Cartuopa e tequila Vai dancendo bem gostoso, e sem nessas meninas gritam Marchurca, marchuca, machuca, 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 banque, banque no motel As muchacha na loucura Marchuca, machuca, 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 chuca, banque, banque no motel As muchacha na loucura Olha o tiro grosmel Pichel, Pichel, elas gostam de motel Pichel, Pichel, elas gostam de motel Pichel, Pichel, elas gostam de model Pichel, Pichel, o Grosmel É diferente, vai! Diretamente do México para todo o Brasil Bang Bang dela com caracha É diferente, ha 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 Não confundam no Pichel, ha 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 Italo Lima, divulgações Vai começar o Bang Bang, vai começar o Bang Bang As novinhas ficam loucas e começam a dar fechame Uma bebe a outra grita, catuapa e tequila Vai descendo bem gostoso, estremece as mina e gritam Machurca, Machurca, Machuca, Tchuca, Tchuca Bang Bang no motel, as muchacha na loucura Machurca, Machurca, Machuca, Tchuca, Tchuca Bang Bang no motel, as muchacha na loucura Pichel, Pichel, elas gostam de model Pichel, Pichel, elas gostam de model Pichel, 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 elas gostam de Gros Mel Pichel, Pichel, vai Gros Mel Ha 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 La coca racha, é diferente, é! Era gostoso, o Gros Mel, seu molesteiro Ha 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 Era desse jeito, olha o Bang Bang Vem, Pichel, ha 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 La coca racha Ha 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 ha, Gros Mel, o que que é isso, Gros Mel? Mande ela vir cafungar a minha carrequinha É diferente, ha 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 É diferente, la coca racha, vai! A fuga carequinha, a fuga carequinha A mulherada perde a linha Capunga carequinha, a mulherada perde a linha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Ha 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 Capunga carequinha, capunga carequinha A mulherada perde a linha Capunga carequinha, capunga carequinha Capunga carequinha, mulherada perde a linha Capunga carequinha, capunga carequinha Capunga carequinha, mulherada perde a linha Capunga carequinha, capunga carequinha Capunga carequinha É pra cafungar gostoso, ho 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 Era diferente, la coca racha E era a capunga mais gostosa do Brasil Ai, delícia! Era pra carpungar o carrequinha Vítalo Lima, divulgações É até esse jeito assim, ó Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Carpunga, carrequinha, capunga, carrequinha Carpunga, carrequinha, mulherada perde a linha Carpunga, carrequinha, capunga, carrequinha Carpunga, carrequinha, mulherada perde a linha Carpunga, carrequinha, capunga, carrequinha Carpunga, carrequinha, mulherada perde a linha Carpunga, carrequinha, capunga, carrequinha Carpunga, carrequinha, ai grosso meu Lá com carácia de perrite Era na capunga, carrequinha Todo mundo orgoça, ha, 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 ha Ai, Gros Mel, manda ela carfungar mais, Gros Mel Tá gostoso, ha, 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 ha Lá com o caráter, a cara fungou, ha, ha, ha Diretamente do médico para todo o Brasil Lá com o caráter, o Renatinha, é O Ranser e Chupança, ha, ha, ha Vai, toma, ha, ha Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Desce, 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 sobe, sobe, sobe Desce, 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 a senhora Vai, toma, a senhora gostosa Vai, toma, a senhora gostosa Vai, toma, a senhora gostosa Ha, ha, ha Vai, toma, a senhora gostosa Vai, toma, a senhora gostosa Vai, toma, a senhora gostosa Quicando bem gostoso ela pula, sentira e rola Quicando bem gostoso ela pula, sentira e rola Vai e toma, a senhora gostosa Vai e toma, vai e toma a senhora gostosa Lá com caracha, vai Vai e toma, a senhora gostosa Vai e toma, a senhora gostosa Diferente, la cucaracha, diretamente do México para todo o Brasil Vai, toma, sua gostosa, horridadinha, é desse jeito Hoje todo mundo se iguala a cucaracha, senhor Que canto bem gostoso, ela pula, se te rola Que canto bem gostoso, ela pula, se te rola Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Que canto bem gostoso, senhor Vai, toma, sua gostosa, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, sua gostosa, ha, ha, ha Vai, toma, sua gostosa, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, sua gostosa, é de perrete, grosso, meu La cucaracha, ai Ele todo mundo junto comigo, ha, ha, ha Rana, tinha, chorbando, seu recorrança O-ho-ho-ho-ho-ho-i La cucaracha, vai Tchau, tchau.